Você estava falando de chuva. Vai ter muito vendaval, muito... Tufão, maremoto no mundo. Indonésia, pode escrever. Japão. Uma parte dos Estados Unidos vai ter. E sul de Minas, já tinha falado isso antes de começar. Está no mapa do Brasil, a gente faz mapa. Serra do Rio, Petrópolis, não é? A Serra do Rio e sul da Bahia, tá? Então, são os três lugares que a gente vai ter que ajudar a fazer vaquinha. Tudo isso que a gente faz. A gente tem um perigo que eu acho triste. Espera aí que eu estou pelada. Um perigo que eu... Não pode. Uma senhora. Uma senhora não pode. Eu te adoro. Espera aí. O que eu estava falando? Vai falando que eu estou... A gente vai ter um perigo? Você ia falar de um perigo. Existe uma placa tectônica que pode acontecer nos Estados Unidos. Porra, a gente tem só por isso que rezar muito, tá? Então, a gente tem... Ah, eu tenho que falar. Existe uma... Gente, está aqui. É mapa. É mapa. É estudo, tá? É mapa. Lá no mapa do mundo, deu que poderá haver uma doença venérea muito grave no mundo. Ah, gente. Então, cuidado para trepar, filha. Usa camisinha. Já é melhor do que cuidado para respirar, né? Não é verdade? É mais fácil. Aí... Já está mais fácil. Não é com tanta frequência. Aí, quando eu cheguei no Brasil e eu tenho que falar... Ai, Márcia... Mas eu tenho que falar. Eu fiz Leda Nagli. Um beijo para a Leda que eu amo. E eu falei, um monte de coisa ruim, né? Não vou falar só coisa boa. Aí o povo vai... Essa mulher que está falando coisa ruim. Porra, mas eu fiz o mapa. Então, assim, a gente pode ter, aqui no Brasil, final de fevereiro, março, ser o epicentro da epidemia. Então, eu vou pedir. Você que é mãe, você sabe o que eu estou falando. Vocês todos, usa máscara. A gente não pode brincar ainda.